Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal Também diz que eu nunca rezo e ainda me chama de animal Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo do amor que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo de você, você tem medo de querer Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação Você diz que eu simplesmente sou carente de razão Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel Que no teatro do teu sonho, para mim não tem papel Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo do amor, que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo de você, você tem medo de querer me amar Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal Também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo do amor, que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo de você, você tem medo de querer Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação Você diz que eu simplesmente sou carente de razão Você diz que eu tenho vergonho, também diz que eu sou cruel Que no teatro do teu sonho, para mim não tem papel Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo do amor, que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo é de você, você tem medo é de querer Me amar Obrigado Obrigado